Oi, eu sou Francisco Cardoso, filho do JC, sou analista de sistemas e músico e resido em São Paulo, e estou passando por aqui para deixar um recado rápido para desejar sucesso na realização da arte, da festa da arte e artistas de Presidente Prudente desse ano, sucesso para todos aqueles que viabilizam essa festa maravilhosa no momento em que nós estamos precisando muito, muito, muito de arte, nossa alma está sedenta por isso, então sucesso e um abraço a todos os artistas, todos os produtores, todos os técnicos e a equipe como um todo, mas em especial aqueles que são aí do Oeste Paulista. Estou um pouco triste de não fazer essa viagem esse ano, pela primeira vez em muitos anos que eu acompanho a festa, e posso garantir para todo mundo que, muitos quem conhece já sabem, mas quem ainda não acompanhou sabe a magia que esse evento tem, a multiculturalidade, as multi-artes que se apresentam ali, então recomendo muito que todos, de maneira segura, assistam o evento, eu com certeza vou, e é isso aí, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.